Olá, coleguinhas! Tudo bem com vocês, gente? Espero que seja tudo bem com vocês, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E iniciando mais um vídeo aqui, opa, fui escorar aqui. E iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, no vídeo de hoje. Ah, antes de falar que é o vídeo de hoje, que na verdade eu nem sei o que vai ser o vídeo de hoje, vai ser um vlog, tá gente? Um vlog da minha vida, um vlog do meu dia a dia, que eu sei que vocês gostam de acompanhar esse tipo de vídeo. E pra você que tá chegando aqui, muito obrigada, caiu de paraquedas, já se inscreve, não perde não, essa oportunidade é de graça, menina. Você se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha, compartilha lá nos grupos da sua família, nas suas redes sociais, tá bom? Pra me ajudar aí, tá bom, gente? Então é isso, pra você que já é inscrito, já sabe, né gente? Eu sou muito agradecida, muito obrigada pra você que tá assistindo. Pra você que já deixou a sua inscriçãozinha, tá bom? Eu sou muito feliz porque você está aqui me assistindo, tá bom? E espero que eu passe pra vocês, assim, uma alegria, uma vontade de arrumar sua casa, porque tem muitas das vezes, né gente? A gente tá assim com aquela falta de inspiração, uma preguiça. Eu mesmo tava aqui assistindo outro vídeo meu, lá na minha casinha lá em Goiânia, que eu morava lá, né? E, gente, eu sempre falo, né, de Goiânia. É, você já viu que eu tô só apaixonada por lá. E aí, gente, eu tava assistindo, mas me deu vontade de gravar, eu falei, moço, vou gravar agora. Fora! Então, eu peguei o celular, já tá até na tomada aqui, ó, carregando. Mas eu vou deixar aqui, vou mostrar pra vocês, porque eu vou arrumar o meu quarto, vou arrumar essa casa. Vou animar, vou dar uma ajeitada naquela geladeira e cajadeira, tá sujente. Vou mostrar a minha geladeira pra vocês. Vocês não vão reparar não, viu? Porque eu tava de resguardo. E vocês sabem que eu tenho um neném novinha agora, tem um mês em a Sofia. E aí, eu não tava podendo fazer nada. Então, eu tô voltando aos poucos, igual eu sempre falo aqui. Hoje eu não vou varrechão, já vou dar só uma olhadinha aqui. Suéris, que mais tarde ele vai. Ai, gente, que eu... Nossa! Enfim. E aí, eu tô pensando o quê? Vou mostrar pra vocês, vou virar aqui pra vocês a bagunça que tá o meu quarto. Gente, as roupas me perseguem. É o trem mais engraçado. Engraçado não, não sei. Eu nunca vi uma pessoa pra ser roupeira. Ou eu vou ser, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser ter muita roupa. Ou eu vou ser dona de loja. Ou eu nunca vou passar frio. Não sei. Alguma coisa vai acontecer comigo. Não sei, meu Deus, misericórdia. Porque, gente, eu não sei na casa de vocês. Mas aqui é um roupeiro. Um roupeiro. Todo lugar que você vai ter uma roupa. Todo lugar que você vai ter uma roupa. Todo lugar que você vai ter uma roupa. Aí eu vou guardar essas coisas aqui. É... A porta do guarda-roupa ainda tá ali pra ser arrumada. Tô cortando minha cabeça. Deixa eu levantar mais um pouquinho o celular. É... A porta do guarda-roupa ainda tá ali pra ser arrumada. Já tem umas coisinhas pra fazer aqui no quarto. Tô aqui dentro do meu quarto. Que eu coloquei sua filha pra dormir lá no outro quarto. E vou mostrar pra vocês aqui como que tá. Pera aí. Então, chega de falar. E vambora pro vídeo, né? Gente, às vezes o vídeo fica assim, ó. Parece que tá bem longe. É porque o meu celular tá com as outras câmeras quebradas. Então, eu tô só com a câmera. Então, Deus é maior, né? Então, gravo que é essa câmera aqui mesmo. Gente, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer aqui hoje. Eu não vou tirar esse bicho daqui. Porque a Sofia não tá dormindo nele. E nós vamos passar a cama do Enzo pra cá. Essa cama do Enzo tava aqui. Aí voltou lá pro outro quarto. E como o Marro Ares e o Ares tá dormindo lá com ele no outro quarto. Ontem nós falamos. Não, vamos voltar a cama pra cá. Que os meninos dormem na cama. Pra nós podermos dormir juntos. Porque não dá, né, gente? Ficar dormindo separado. E aí, só dormiu a Sofia aqui. E nós vamos voltar. Voltar a cama pra cá. Pra ele poder voltar a dormir aqui. E aqui tem bagunça, olha. Pra poder arrumar. O que que eu quero fazer? Eu quero dar ajeitado naquele maleiro ali. Vou mostrar pra vocês como que ele tá. Vou dar ajeitado naquele maleiro. E vou ajeitando tudo e mostrando pra vocês, viu, gente? Não sei bem o que que vai acontecer, não. Mas eu sei que vou arrumar essas coisas aqui. Então, eu espero que vocês gostem de acompanhar. E chegue de falar. E vambora pro vídeo. Gente, vou inventar um negócio aqui. A Sofia fez um meizinho de idade, né? Olha, acabei de banhar ela. A ver o cabelo dela. E eu não fiz a fotinha dela de um mês, né? Aí eu vou pegar esse biscoito aqui. Vou aproveitar o celular dela. Dá seu celular lá. Tá ocupado. Ué? Ué, pra mim fazer a foto da menina. Pra mim poder fazer a fotinha dela de um mês. A fotinha de um mês, né? Que todas as mães fazem. Eu vou fazer aqui de biscoitinho. Embora ver se vai dar certo. Vou mostrando aqui pra vocês, tá bom? Aproveitar que ela tá ali com a jardineirinha rosa bem bonitinha. Eu vou tirar umas duas fotelas pra eu poder postar no Instagram. E pra você que não me segue no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar aqui linkado aqui, fixado no topo. No meu Instagram é arroba roselidias. Eu vou tentar deixar o link lá, tá bom? Já me segue lá pra você não perder nada. Porque lá eu tô postando sempre os stories. Alguma coisinha. Eu sempre tô postando por lá. Então, eu vou fazer aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não teve muita conversa não. Vocês viram e eu tentei fazer o ensaio dela lá. Mas ela não deixou não. Consegui tirar umas três fotinhas só. Que eu já até postei no Instagram. Corre lá pra você poder dar uma conferidinha. E olha o que aconteceu. Tomou um chá de capote. Ixi. Dormiu agora. Colocar ali pra poder dormir. Na verdade, até um tempinho que isso aconteceu. Que eu fui lá tentar tirar foto. Aí eu fui tentar colocar ela pra poder dormir. E agora eu vou... Mas ficou muito bonitinha com essa roupinha, olha. Mãe, te gulhar aqui o belho, mãe. Ficou bonitinha. E aí agora eu vou fazer um almoço ali rapidão. Pra eu poder continuar arrumando ali o quarto. Christophe dormiu. E aí eu sentei aqui pra dar mamar pra ela. E aí eu vou colocar ali no carrinho. Porque daí eu sei que agora ela vai dormir um sono bem grande. E eu vou continuando gravando aqui pra vocês, tá bom? Mas eu já postei lá a fotinha. Ai, gente. Ô, meu Deus do céu. Bora ver se no mês que vem ela deixa, né? Fazer mais fotinha. Mas espero que eu tenha inspirado vocês, né? A fazer aí com os filhos de vocês. Ficou tão bonitinho do biscoitinho. Mas ela não queria deixar. Tava com a ideia de tirar mais outras lá. Mas ela não queria deixar, não. E o tempo tá fechando. Parece que vai até chover. E hoje nós temos até o aniversário do priminho deles pra... Eu vou lá levar eles pra poder brincar um pouco. E aí eu não sei como é que vai ficar esse tempo aí não, viu? Mas é isso. Bora continuando aqui gravando. Gente, ó. Comecei a fazer almoçinha aqui. Tô fazendo arroz. Tampar aqui. Abaixar o fogo já. Fiquei só cozinhando em uma água. E eu coloquei aqui uma panela que eu vou fazer um... Vou fazer um pezinho de frango, ó. Que eu comprei. E aí eu vou fazer. Vou fazer só pra mim. Porque só que em casa sou eu que gosto. Vou tirar uns seis aqui. Tá ótimo. E eu vou fritar esse restinho de carne aqui pro Ares mais os mim comer. Os mim não. Porque o Ares até comeu a cada amigo dele. Só pro Ares mesmo. Ele não gosta de pé de frango. Então eu vou fazer pra mim. E aí eu coloquei a água ali, ó. Fervendo. Pra poder colocar nele, né? Então eu vou cortar ele aqui agora. Tirar. E vou... O meu celular tá carregando. Vou mostrar pra vocês fazer não. Vou mostrar só. Não sei. Vou ver como é que eu faço aqui. Se der eu vou mostrando, tá? Mas eu vou tirar a unha... A unha dele. Eu gosto de tirar a unha, né? E tira esse negócio aqui, ó. Que fica. Eu não gosto de comer estrelinha aqui, não. Eu tiro. Então eu vou fazer com meu pezinho de frango. Aí os nossos tá com muita vontade de comer. Tá esperando acabar o resguardo. Porque eles não podiam comer no resguardo. Então agora eu vou... Me esbaldar. Então eu vou arrumar aqui. Destemperar ele. E mostro aqui. Vou mostrar mais pra você, tá? Gente. Colocar aqui a água quente, ó. Nela. Que dá pra tirar aquela... Quem tá ali brincando, ignora o barulho. Enquanto isso, já que eu deixei aqui minha... Agora tá quente. Deixei aqui, ó. Tirei a unha. Tirei aquele negócio, aquela parte que eu falei pra vocês. Deixei um pouquinho aí. E aí eu já coloquei a cebola pra dar uma dourada aqui, ó. E vou andar rápido, porque senão a cebola vai coisar. Aí eu vou usar aqui tempero. Já tem tempero batido aqui de alho e sal. Faltando de louça, suja pra lavar. Deixei até as coisas que vão andar rápido. Depois que vai cozinhando, eu vou lavando a louça. E eu vou usar também... Vou usar um sazon, né? Que eu gosto. Usar... Eu gosto de muito tempero, gente. Não repara não, viu? Que eu vou usar esse cominho. Vou usar esse tempero do chef. Aqui eu vou colocar tudo. Vou usar também chimichurri. E vou usar... O que não pode faltar aqui, eu amo esse tempero baiano. E esse aqui, ó. O cominho. Nossa, eu gosto demais. E eu cacei aqui, eu não achei meu... Meu colorau, mas acho que... Vou dar uma olhada aqui, se não tiver, eu vou colocar safrão. E aí, agora eu vou temperar, gente. Já soltou. Olha lá. Água amarela. Tá meio escura aqui essa pia aqui, porque eu lavei a panela de pressão que eu tinha cozinhado feijão no outro vídeo. Aí, por isso, Sofia, já parece que tá querendo acordar. Deixa eu andar rápido aqui. Ó. Tá meio escura aqui, tá meio escura aqui. Tá meio escura aqui, tá meio escura aqui, tá meio escura aqui. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto